Olá, meus amores! Deixa eu colocar aqui o título da nossa live. Espera aí, espera aí, o que eu já estou fazendo aqui. Hoje a gente vai ter uma live super especial com a nossa bela adormecida. Espera aí que eu estou aqui. E... Calma aí, gente, que eu tenho que... Live com Cecília, nossa bailarina adormecida. Espera aí que eu vou... Oi, gente! Espera aí, espera aí, gente, faz tempo que eu não faço live. O bidutinho, o bidutinho. Cadê? Fixar comentário. Pronto. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Gente, eu nem lembro mais como é que funciona para a gente convidar a Cecília. Mas eu vou descobrir aqui. Deixa eu ver, acho que é assim, ó. Convidar participante, lembrei. Tá. Então, pera, deixa o povo entrar. Deixa o povo entrando para a gente conversar. Vocês estão ansiosos para conhecer a Cecília? Eu tô. Sabe quem vem hoje? Cecília, a nossa bailarina adormecida. Os pais da Cecília. E quem mais? A professora Dani, a professora da Cecília. Ai, gente, que a live seja doce e leve. Olha, amém, porque eu tô bem nervosa. Bom dia, gente! Gente, vocês estão me ouvindo direitinho? Estão me vendo? Aqui tá meio claridade, tá meio difícil de ver vocês. Mas tá tudo certo. Nossa, que legal. Tô muito feliz com muita gente. Muito bom. Então, gente, é o seguinte. Deixa eu fazer uma introdução enquanto chega o pessoal. Pra quem não tá sabendo, essa é uma live com a Cecília. Quem é a Cecília? A Cecília, gente, viralizou um vídeo aí pelo Brasil e mundo afora de uma menininha, uma bailarina, uma apresentação de balé que tava acontecendo que ao fundo tinha uma música minha, na verdade duas músicas minhas e que aí, que a primeira música era pra te fazer dormir. E, de fato, a música fez a Cecília dormir, porque durante a apresentação ela não levantou, ela continuou dormindo, pra quem não assistiu, mas eu tenho certeza que você assistiu. E aí ela continuou dormindo lá e a música rolando e ela dormindo e ela dormindo. E eu quero... Hoje a gente vai entender o que passou na cabeça dela, o que aconteceu, o que passou na cabeça da Cecília. E a mãe ali toda, gente, acorda minha filha, acorda minha filha. Foi muito bom, né, gente? Eu não sabia se eu ria ou se eu chorava, sinceramente, porque eu sentia uma emoção, assim, tipo, por que será que ela dormiu, né? Que poder que tem a música no meio de uma apresentação. Eu acho que com a pressão e com tudo, tava lá a Cecília dormindinho. E aí, na hora, não sei se vocês viram até o final, depois emendava em Pitanga, que é uma música minha também. Então, pra quem ficar na live até o final, teremos música ao vivo. Gente, Ana, um beijo pra vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Ai, quanta gente legal. Queria mandar um beijo pra Giovana, que é minha produtora, que super ajuda. A Giovana Esfredo me ajuda muito, que me ajudou nessa live. Um beijo, Gi, eu sei que você tá aí. Que bom que tá tudo ótimo, gente. Então, aí, vocês estão preparados? Posso chamar a Cecília? Ai, gente, vou chamar, então. Peraí. Deixa eu chamar aqui. Sou meio lenta nisso aqui, tá, gente? Como é que é a arte? Arte. Achei. Gente, eu já convidei. Vamos esperar. Esperar a Cecília entrar. Enquanto isso, a gente vai conversando. Obrigada, gente, pelos elogios. Olha aqui, Caio. Ah, meu Deus do céu, cadê? Tá aparecendo, né? Vamos saber. Gente, eu não tô vendo vocês. Tá aparecendo. A gente tá aprendendo também. Tá. Gente, que bom, Cecília. Que prazer te conhecer. Hoje você tá super acordada, né? Pra conversar com a gente. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Cecília. Gente, deixa eu me apresentar. Eu sou a Isadora Canta, compositora da música que fez a Cecília Dunguí. Prazer. Prazer, prazer. Prazer todo meu. Gente, eu queria que vocês se apresentassem. Então, a Cecília maravilhosa que tá aí. Quem mais tá aí pra conversar com a gente? Tá aqui. A Cecília. Nossa, maravilhosa. A Dani. A Cris, a Ana da Cecília. Botei ser uma Cris? Desculpa, Ana, que não entendi. O seu nome é Cris? Cris Alevi. E o pai? E o pai. E o pai, como chama? Eu chamo Nivaldo. 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 Gente, deixa eu só tentar acionar meu fone, que ele desligou. Pera aí só um minutinho. Dois minutos. Tô aqui com... Pronto. Gente, que prazer conhecer vocês. Assim, foi uma... Hoje é um bate-papo. Tem descontraído, viu? A Dani falou, ai, tô nervosa. Mas, gente, é um bate-papo. A gente não vai demorar muito também, porque é um sábado que o povo quer curtir. Mas, olha, antes de mais nada, eu quero muito agradecer a Cecília, né? Por tudo que aconteceu. Tá cantando. Tá cantando. Pera aí que a gente já vai cantar junto, Cecília. Você vai ver. E eu quero agradecer a Dani. Dani, obrigada por divulgar as minhas canções. E também por... Que bom que elas acessou o seu coração a ponto de você colocar numa coreografia, né? As minhas músicas. Então, eu queria que vocês... Primeiro, queria que a Dani contasse um pouco de como foi essa construção dessa coreografia. Depois eu quero conversar com a Cecília. Depois eu quero conversar com os pais da Cecília. Conta, Dani. Então, é... Você tá linda. Você faz parte do espetáculo Árvore da Vida, né? E a coreografia delas retratava o colhimento na hora de dormir. Era isso que eu queria retratar na coreografia. Aí eu, né? Eu já conhecia suas canções. E aí eu fiquei de... Aí eu coloquei as que eu queria usar e fiquei de optar. Porque eu queria... Eu tava na lista do reconhecimento, porque eu amo de paixão. Que era uma das opções. O prato de fazer dormir. E aí eu queria uma pra incrementar elas ali. Pra elas poderem levantar. Se soltar mais. Porque aí eu fui no pitanga. Aí depois eu falei... Ah, eu acho que pra fazer dormir tá excelente. Fala do acolhimento, da hora do sono. Aí eu falei... Vai ser essa que eu vou usar. E foi um presente, assim... A canção. Tanto essas duas que eu usei como feminina, né? Que também o espetáculo falava muito disso. É, eu vi... Foi assim, a construção. E elas, assim, muito empolgadas pra ensaiar. Aí logo eu pensei no Alimento Cênico, né? Que foi o travesseiro. E aí, logo no começo, que elas começaram a usar o travesseiro, elas falaram, mas tia, depois... Elas não tiveram a ideia, no final, que elas fazem uma guerra de travesseiro. Elas falaram, a gente pode fazer uma guerra de travesseiro. Aí que eu pensei na segunda música. Eu falei, precisa de uma música mais animada. Aí eu usei a segunda música. E falei, vai ter a guerra de travesseiro no final. Né, Cecília? Ah, que lindo. Cecília, me conta. Quer dizer que você dormiu. Dormiu mesmo. Não foi encenação. Porque teve gente que falou, ah, gente, eu acho que faz parte da coreografia. Eu entendi que não. Que não fazia parte. Que você realmente dormiu, né, Cecília? Conta pra mim um pouquinho. Como que foi esse soninho, com a minha voz ainda. Que privilégio. Que presente. Eu tava com soninho. Eu tava com soninho. Você tava com soninho. É porque eu tava com soninho. Olha, Cecília, a gente super percebeu que você tava com sono. Mas eu fiquei sabendo que você sonhou. É verdade que você sonhou, Cecília? Ó, a gente tá perguntando. Você sonhou? Ah, beleza. Não tem que você sonhar. Tudo bem, gente. Pode deixar ela no tempo dela. Tá, eu vou com você. Eu vou com você. Eu vou com você. Eu já falava com você. Eu já tinha, Nina. Você sonhou? Só te perguntaram se você sonhou. Sonhei com o que? O que que é, gente? O dia do balão. Você sonhou na hora que você dormiu? Na hora que você tirou um cochilinho? Na hora que você dormiu lá, na hora da música, da dança? Você sonhou com alguma coisa? Sério? Sério? Conta. Ela quer saber? Ela quer saber? Você sonhou com alguma coisa? Ah, não lembro o nome. Não tem problema. Ah, não tem problema. Tudo bem. É muita gente querendo falar com você, né, Cecília? Eu entendo, porque de uma hora pra outra. Aliás, deixa eu perguntar pra Cris, então. Cris, como é que tá essa... De um dia pro outro, um monte de gente procurando vocês, querendo falar com vocês. Me conta antes. Como que foi essa sensação? Porque, assim, eu achei que o vídeo, de fato, deu uma viralizada pela sua reação, Cris. Eu senti que é a sua reação que pegou as pessoas também. Falando, gente, acorda a minha filha. Amor, amor. Tipo assim, vai lá, vai cuidar ela. Muito bom. Conta pra gente, Cris, como é que foi. Pra mim, assim, foi... Na verdade, foi uma surpresa, né? Porque eu fui na expectativa de ver ela fazer a fotografia, porque ela ficou o dia todo, no domingo, ensaiando. Antes do espetáculo, eu fiquei o dia inteiro postando as minhas histórias. Olha o ensaio, olha a expectativa, a expectativa. E quando ela chegou lá, eu já tinha comentado com o pai dela, com a esposa, eu falei, Cecília não dormiu, ficou o dia inteiro por um ano. Eu tô com receita, Cecília, preocupada. Mas o afrontar é que ela talvez ficasse nervosa, estressada. Porque quando ela não dorme, na própria aula da tia Daniela, ela chora. Ela não quer entrar pra lá. Ela é cansada, eu imaginei isso. Mas quando eu comecei a filmar, eu falei, porque ela tá dormindo, gente. Eu visitava. E o pessoal, porque eu tava do meu lado, o pessoal super bacana. Ela tá dormindo mesmo. Eu falei, gente, né? Ela tá dormindo, porque ela tá dormindo hoje. E eu olhei, mas eu acho que eu ia achar engraçado. Porque eu falei, gente, como pode abrir o dia inteiro por noite, se noites, né? Eu falei, eu tinha que apresentar o Paulo. E cheguei aqui e faz uma coisa, né? Se não te acreditar, que a Cecília não vai acordar. Inclusive, tem uma hora que eu falo no vídeo. Ah, a tia Daniela. Porque eu achei que a tia Daniela não tivesse pedido falar tudo bem. E tudo mais, né? Porque ela tava lá na frente. Ela vai falar do sozinho. Falei, mas não tem roupa, gente. Falei, Cecília, acorda. Mas, assim, eu achei que foi excelente. Você pode falar. Eu não, de forma alguma. Fiquei, ah, fica chateada. Fiquei, meu filho não dançou. Eu achei muito espetáculo. Ela arrasou. Eu fiquei emocionada. Ela arrasou. Ela arrasou. Eu fiquei muito contente quando ela desceu no palco. Filha, parabéns. Foi lindo. Mas por que você dormiu? Ah, mamãe, eu até fui muito sono. Por que você dormiu? Tá com mais foda. Tá com mais foda. Sabe, o que eu achei muito maravilhoso? Porque eu trabalho com mulheres. Eu trabalho com crianças. E esse filtro. Eu sempre falo, gente, faça o que o seu corpo manda, né? Inclusive, eu trabalho bastante com parto humanizado. Então, assim, a gente vê isso. Da mulher parir. Fazendo com que o corpo dela fale. E eu acho que nessa hora do espetáculo, o corpo dela falou e ela simplesmente fez o que o corpo estava pedindo. E eu achei tão emocionante, tão puro, sabe? Tão sem filtro. E eu queria contar pra vocês que essa música eu compus quando eu fazia a minha filha dormir. Então, eu acho que todas as minhas músicas, elas são compostas na real mesmo. Elas foram compostas quando eu fazia a minha filha dormir, quando eu dava banho nela. Todas as músicas são compostas em cima da vida real. E eu acho que funcionou muito, né? Então, deu realmente um soninho ali. Porque eu acho que a música transparece isso mesmo. De repente, acontecer algo bem real. E aconteceu algo bem real no palco. E como é que é o dia a dia da Cecília? Por exemplo, um dia de aula de balé. É um dia cheio ou ela só tem aula de balé? Nesse dia da apresentação, ela dormiu pouco? Como que é o dia a dia da Cecília? O que ela gosta? O dia a dia da Cecília é a rotina dela. Sete da manhã, ela janta na porta da escola, né? Aí ela fica na escolinha, às seis e meia. Aí a aula de balé dela é de terça e quinta. Carto pro Dami, né? Fica das seis, quinta até sete. Às sete e meia. Então, assim, o dia dela é bem corrido. E quando é dia de balé, que ela tá cansada, que ela não dorme na escola tarde, aí ela chega aqui e a Tia Dan tem que dar uma remanejada pra ela ir aos poucos. Porque ela chega aqui e já dormi, não quer dançar, não quer ensaiar. Mas, assim, o mais engraçado é que durante os ensaios, mas ela coloca pra todo mundo... Ai, eu vou no pau. Eu vou no pau. Porque ela é desinibida, ela não tem vergonha, né? Ela gosta mesmo de se apresentar, ela gosta mesmo de mostrar o que ela sabe fazer. E, assim, ela tem um ano que tá com a professora Dani e foi extraordinário o que ela apresentou. A Dani, tipo, tudo puxa o potencial que realmente ela tem, né? Graças à... A professora Dani, ela tem desenvolvido muito bem em vista, assim, de outras pessoas que têm o costume. Que quando eu coloquei ela no balé, eu confio que foi. Eu quero que minha filha faça parte, de alguma forma. Através, porque ela gosta de dança, tá? Gosto de dança de todos os tipos. E aí, ela arrasa e, assim, a gente fica muito feliz, né? Pelo resultado. Porque, assim, quando eu conheci o instituto, foi através de uma vida nossa. Eu tava passando uma noite em casa, falei, meu, preciso fazer alguma coisa com a Cecília. E aí, eu coloquei lá no balé. Ela tava no instituto, eu falava que eu sou do artigo. E eu falei, vou lá. Aí, eu conheci a tia Dani, que tinha, né, um tempo, e o pessoal sempre falou muito bem do trabalho dela. E hoje, olha aí, o resultado. Temos uma base da minha filha que tá graçando a ele. Isso, né? Isso, né? Isso, né? Não, e as pessoas tão escrevendo assim, alguém acorda a minha filha? Essa frase ficou, Cris. Eu acho que o pessoal gostou mesmo. Às vezes, o pessoal tá assim, ó, o meu amigo tava indo embora do trabalho, ele falou assim, porque sua filha tá passando um armário, aqui tem uma enquete. Tem uma baralhinha que dormiu. Você, em que momento você dormiu num ponto? Não dormiu num ponto. Tá simpática. Virou uma trend, né? Virou. Mas, olha, a tia Dani, muito talentosa mesmo. Acho que ela teve esse feeling também de trazer essa sensibilidade. Dani, você tá super de parabéns. Queria falar também... Quer falar um pouquinho, Dani? Não, pode continuar. Eu queria saber do pai também, como é que tá essa... Vocês estão super... Agora vocês estão num momento de fama, sendo bajulados, tem um monte de gente atrás de vocês. Como que vocês estão se sentindo? E como vocês se sentiam na apresentação também? Porque eu acho que dá uma vontade de falar assim, gente, será que ela tá bem? Será que eu devo lá acordar, ajudar ela, ou pegar ela e botar no colo? O que vocês sentiram? E como que tá essa... Esqueci a palavra, gente, quando muita gente procura vocês. Como que tá isso aí na vida de vocês e na cabecinha da Cecília? Assim, na nossa vida, foi uma surpresa tudo isso que tá acontecendo, né? Porque a gente... Rotina normal de vida, mas do nada, seu telefone não para de tocar. Muitas mensagens de amigos, de pessoas no Instagram, querendo saber da Cecília, conhecer a Cecília, que a gente fale um pouquinho se naquele dia ela estava muito cansada mesmo, o que que aconteceu. Então, assim, pra gente, tá se tornando uma rotina diferente, mas feliz. Estamos felizes porque é um momento, graças a Deus, isso... Um vídeo que foi uma brincadeira, né? Que eu no TikTok fui só postar pra ganhar 10 curtidas. E essas 10 se multiplicaram. Gente, que loucura! Então, assim... Multiplicaram mesmo, né? É uma coisa, assim, fenomenal. E agora o TikTok não é mais do a vida. O TikTok é da Cecília, agora quem domina é quem manda no TikTok é ela. Mas a gente tá super feliz. E, gente, é uma coisa... Pode falar, pode falar. Um dia que ela estava lá com o suninho, a minha esposa ainda falou assim, amor, vai lá, acorda ela. Eu falei, não, não posso acordar. Eu não posso acordar. Eu falei, não, ela vai acordar. Então, ela tá tentando... Mas ela tava muito feliz. Então, assim, foi natural. Coisa de Deus naquele momento. A música é maravilhosa. Então, ela começou a sentir aquela musiquinha gostosa. Sentiu a música. da música que eu fico. Nossa, eu tô me levantando. E é engraçado que a gente tem recebido bastante mensagem de pessoas fazendo um vídeo pras crianças dormirem com essa música, né? É, gente, que maravilha. Olha que legal, meu filho tá dormindo. Eu tava com uma dificuldade enorme pra fazer esse negócio de dormir. Olha, graças a Deus, meu filho dormiu e agora ele tá dormindo. Então, se for, tá sendo bem legal. Ai, gente, eu só tenho a agradecer, né? Eu só tenho a agradecer a vocês e a Cecília, porque essa espontaneidade dela que foi muito sublime, singela, não teve nada ensaiado, foi... É isso que deu certo, porque é real, é espontâneo, não tem fake. É uma coisa que... É muito real. O ensaiado não ocorreu. O ensaiado não é imprimido. É, gente, agora, assim, eu desejo muito sucesso pra vocês, que a Cecília tenha uma vida cheia de arte, né? Porque eu digo que a arte segurou a onda, principalmente na pandemia, né? As lives de música, de teatro, e ela já, desde cedo, tá sendo incentivada a um lugar tão importante, que é a dança, porque a dança é expressão, e ela nada mais fez do que se expressar ali. Tipo, eu tô com sono, eu vou dormir. Ai, como a vida seria simples se a gente fosse assim, né? Se fosse assim, espontâneo. Mas cadê a Cecília? Eu queria falar um pouquinho com a Ata aí. Cecília? Olha aí, eu vou falando com a gente. Cecília, pode cantar a música que você gosta de dançar? Vou cantar. É isso que eu ia te perguntar. O que você gosta de fazer? Que música que você gosta de ouvir? Mas fala, não fala a outra, pra todo mundo ouvir que você gosta de dançar. Eu gosto de dançar! Isso aí, gostei de ver. Ô, Cecília, posso cantar uma música pra você? Tá. Eu vou cantar uma música bem especial pra você agora, hein? Canta comigo. Vamos lá. Feche, feche seus olhinhos, feche de mansinho, deixe o sono vir. Sonho, sonho infinito, sonho mais bonito, deixe o sono vir. Pode cantar, você é o sonho. Canto, canto uma canção pra você ouvir, pra fazer você dormir. canto, canto uma canção no seu coração, faço uma canção aqui, pois aí. Ai, querido! Gente, antes da gente terminar, eu não queria prolongar muito, porque a Cecília é criança, a gente tá no sábado, e eu queria ver só se alguém tem alguma pergunta pra fazer, antes da gente finalizar, deixa eu ver aqui. Nossa, gente, as pessoas estão mandando um monte de mensagens lindas, parabéns, tia Dani, sempre maravilhosa. Cecília, a coisa mais linda que existe, a professora Dani é talentosa demais, muito sensível, foi naturalmente dormir com a música pra te fazer dormir, tudo a ver. A professora Dani arrasou com a coreografia, o mais lindo do vídeo é a inocência da Cecília, ao acordar e dançar. Tô lendo aqui um pouquinho das pessoas, né? Certeza que vai ganhar, vai no programa... Vocês já estão indo em alguns, vocês vão em alguns programas? Já, gente? Tem aqui chamando pro programa da Eliana, tá rodando o mundo mesmo, vai aparecer no Mixo Espetacular. Uau! Que legal! Que bom! Gente, eu quero muito agradecer a Dani, a sensibilidade da Dani, a competência da Dani, o acolhimento, a espontaneidade de você, Cris, e do pai também, porque vocês foram ótimos, vocês foram, assim, personagem principal desse vídeo. Gente, acorda, alguém acorda, minha filha! E a gente queria conhecer a carinha dessa voz, né? Que é a Cris. Obrigada. Gente, assistam a Cecília amanhã no Domingo Espetacular, então, que vai ser um sucesso. Espero que essa menina floresça mais e mais do que ela já é. E, gente, muito obrigada. A gente quer agradecer. A gente quer agradecer. Por estarmos juntos na época. A gente que agradece. Eu, assim, estou muito feliz porque eu tenho emocionada a ser cantando, porque, assim, eu faço um trabalho tão humano aqui com elas, mas a gente não consegue ver muitos resultados. A gente não consegue ver o estado por conta da demanda, né? Mas esse resultado, que ela se sentiu tão segura a ponto de atramecer ali, sabendo que eu não me interromper, sabendo que as amigas também, muita gente me questionou, mas Dani, ninguém me interrompeu. Eu falei, porque eu tenho que ensinar elas cada um nesse momento, cada um vai dançar no seu tempo, deixa o amiguinho ali, né? Então, assim, foi, eu estou muito grata, assim, por tudo, por ela, por ela ter sentido esse aponimento de mim, né? Realmente. Era isso que eu ia te falar, Dani. Nada, não teria acontecido isso se ela não tivesse se sentindo segura. Ela no palco, com um monte de gente em volta, ela simplesmente se sentiu acolhida a ponto de dormir, porque a gente não dorme assim, pá. Você dorme quando você sente acalutada. E eu acho que isso, ela deve a você, às colegas de palco, e também aos pais, que provavelmente dão, uma educação muito acolhedora, onde ela se sente um ser seguro. Parabéns pra todos vocês. Rivaldo, muito obrigada, viu? Pela presença de vocês. Cris também. Cadê a Cecília pra mandar um beijinho pra ela? Não, eu vou te dar um beijinho pra ela também. Não, eu vou te dar um beijinho pra ela também. Vem cá. Senta aqui. Oi, vem, vem. Olá. Vem cá. Vamos dar um tchauzinho. Você dança. Senta aqui pra você dar um tchauzinho aqui, ó. Tchau. Cecília, me dá um tchauzinho se quiser dançar. Cecília, um beijo. Olha. Não quer dançar? Não quer dançar? Não tem problema. Cecília. Só dançar. Beijo. Não quer? Não. Dançar, 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 dançar. Não parar de dançar. Gente, ela não quer dançar, tá tudo bem, viu? A gente aqui faz só o que é? Hoje eu vou cantar pra você, Cecília, uma canção de amor. Uma canção que nos faça voar para um outro lugar. Que tenha um monte de brincadeira, como uma sexta-feira. Vem comigo nessa ciranda, com cheiro de pitanga. Vem dançar, vem dançar, dançar, dançar. Vem dançar. Não parar de dançar. Dançar, 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 dançar. Cecília. Nunca parar de dançar. Nunca, Cecília. Nunca. Gente, um abraço muito apertado pra vocês quatro. Vocês são pessoas muito especiais. Obrigada por abrir a vida aí pra mim também. Obrigada. Um beijo, Cecília. Um beijo. Diz que bom. Na ponta do seu nariz. Tchau, tchau. Um beijo, gente. Tchau, Ana. Um beijo. Um beijo, Cris, Dani.